Esta estava triste Pessoal olha vamos embora, subscrevam o meu canal não se esqueçam de avisar os vossos vizinhos e os vossos tios, os vossos primos para subscreverem o meu canal de Youtube que é Beethoven253 e sigam-me no Tik Tok, está bem? Pronto E quando vocês vierem para os meus directos não enviaram flores porque aqui ninguém morreu, está bem? Enviem logo notas O que é isso? Baixa isso Baixa isso Baixa isso Baixa isso Ó Zé Tobias e se fosse para lá falar que tu tens morto filho de mais morto filho da puta Estes Zé Tobias é um grande filho da dentro da puta mas é que ia fazer juras feias uma caga no que tens de afuntos todos filho de mais morto Quem é? Sei lá quem é este diabo tem o diabo em casa e vai ser o diabo todo de rastros é a praga do Beto Filho de uma grande puta, pá Filho de uma grande puta Deve ser algum revoltado Algum racista Algum racista de merda O pai dele e a mãe dele foi violado por algum cigano sabes? E se sente-se revoltado Há pessoas assim O pai dele e a mãe dele foi porque Eu acho que sabe o quê? Não sei mexer nesta merda, pá São pessoas que a mãe dele foi violada por algum cigano e o pai dele foi violado por algum cigano, de certeza e pronto e é assim não vamos não vamos entrar por aí e se for cigano, pá como eu, pá me caga nos afuntos dele, pá não tenho medo dele o mal do Beto Levan é este eu sou muito divertido sou um gajo espetacular para toda a gente mas não tenho medo de ninguém tenho o coração muito perto da boca estás a ver? não tenho filtros é o meu mal é este mas saber um cigano ai não cheguei e porquê? ah mas o quê? e a sua família de fulano e daí? eu sou desses ai pertence a família de fulano e daí? e depois? ai e depois? estás a ver? pronto e muitos ciganos já são revoltados comigo por aquilo que eu penso e a minha atitude pá sou mais para o ativismo sou daqueles que caga em tudo e toca andar de moto não olho ao que os outros dizem não, primo não faço caso agora que a mãe dos José Tobias dos filhos mais mortos foi violada as irmãs dele se tiver filhos vai morrer daqui a nada também que pode ser que morram por aí e para onde está-se bem pá eu sou tenho o coração perto da boca o que eu penso eu digo um grande abraço de custóias outro também para ti primo não é? outro também para ti olha se as coisas a minha sorte é que na rede social há mais quem me apoia do que quem me condena mais nada é mais quem me apoia quem me condena eu com críticas ou elogios aprendo com tudo que aquilo que me é dito aprendi isto com um grande músico que é o mundo segundo eu sempre com críticas ou elogios aprendemos com aquilo com tudo que nos é dito mais nada não é? não é? sei lá não faço-lhes caso está-se bem primo? brigadinho ah? oh primaço Fábio Russo está-se bem primo está-se bem olha agora vou-vos pedir por favor pá sigam o meu canal que daqui a nada vou pôr uma música aqui no Tik Tok só que só é um mal o Tik Tok tem um mal não eu vou-vos ser sinceros há partes que um gajo tem um beat que não é nosso que é de outro gajo pá eu curti aquilo eu até digo nas músicas mas olha este beat é de fulano eu digo não tenho problema e o Tik Tok pá por leis as vezes que cortam-me noutra vez meti um beat a brincar com um grande vídeo e o Tik Tok cortou-me o som do vídeo vocês podem ir lá ver estou eu e um mouro um gajo que é mouro e pá vou tentar pôr se o Tik Tok cortar olha foda-se vou pôr no Face vou pôr no EZ lá não sei vou-vos espalhar o meu canal é o YouTube é Beto Bandos 5.3 subscrevam não me perdem nada não tenho videoclipes não sou destes gajos de fazer videoclipes pá não gosto muito destes paneleristas mas vou começar a fazer essa maneira olha enviaram-me um coração pá um beijinho para ti não sei quem é aquele coração eu vou desligar-se direto vou ter ali pá e mil e quinhentos seres ali sem beijos estás rico aí olha pessoal um grande abraço para vocês é mais quem nos quer mal que quem nos quer bem mas eu na rede social é o contrário tem mais quem me apoia do que me condena e estou contente por isso um grande abraço para vocês beijinhos 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 beijinhos